Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui informar que todos os meus produtos agora, uma boa parte deles, agora são vendidos, tem um preço mais acessível e é de forma virtual, então as mídias, eu estou parando de fazer o meu trabalho com mídias, enviar via correio, justamente por alguns problemas que ocorrem no trajeto, então houve algumas reclamações de alguns clientes, saiu daqui perfeito e quando chegou lá chegou com problemas, então para acabar com isso, também uma vez que não estão mais fazendo nem computadores mais com acesso a mídia, DVD, seria o que seja, então quem quiser entrar lá no meu site lá, esboço não vai ter mais frete porque é virtual e o lado bom é para quem mora em outros países que sempre quiseram ter meus produtos e por questão da distância, do correio, do valor, que é muito caro, realmente é muito caro, então agora você pode obter os meus produtos, está certo, de forma virtual, esboço, alguns esboços de algumas assinaturas que está em promoção, Black Friday ainda, você pode abaixar e os DVDs que você pode visualizar dentro do próprio site com valor acessível, então vá lá no meu site, ainda existe lá promoções bacanas para esse final de ano, Black Friday, dê uma esticadinha, aproveite também, faça o plano de assinatura anual para você participar das palestras de forma gratuita, tá bom? Então só um recadinho para vocês que gostam do meu trabalho, então se puder divulgue esse vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube, não se esqueça disso, tá bom? E deixa o sininho lá ativado lá para você receber as recomendações, tá? Um abraço, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!